Mulher Um sofrimento depois Às vezes fico horas pensando O que será de nós três Espero o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Seu coração é bandido Seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Esta é a pura verdade Esta é a pura verdade Você não ama ninguém Você não ama ninguém Você não ama ninguém Isso aí pessoal Bacana Sandro Lúcio Paramos aqui perto Estamos aqui em Minas Gerais Hoje em Patinga Já passar o avião aqui Sandro Lúcio Relíquias É isso aí É uma parceria do canal Do canal do nosso O canal do Brega Que é o nosso amigo Rony de Souza E também o nosso querido amigo Do canal Nostálgico É essa turma que está com a gente Agora aí Nas divulgações aí Bacana demais Parceria boa Então estamos aqui Sandro Lúcio Relíquias Bacana Essas músicas aí Foram tiradas pelo nosso amigo Do canal Nostálgico Tirado lá Daqueles LP Muita gente não sabe nem o que é LP Aqueles vinilzão antigão Não é os novos não Que estão saindo aí É os antigão mesmo Aqueles grossão mesmo Então é isso aí Então é só música boa aí Tomara que não bloqueiem E mandar um abraço também Para o pessoal do Além do canal Nostálgico Rony de Souza Melhor do Brega Mandar um abraço Junto com o Frank José Cantor Frank José E cantor GN Pisadinha Se der 50 mil visualizações Do ônibus deles Com o cantor deles Eles vão fornecer Vão premiar Sumiu a palavra Premiar com um disco de ouro Num quadro padronizado Personalizado Show Tipo É por causa do Chacrinha Bacana demais Então tá aí Pessoal Para os cantores Boa sorte E se der 100 mil Pode passar 6 meses Tudo bem Eles vão Como se diz É o CD duplo Já pensou? CD de ouro duplo É bacana Pessoal da Norte Music Chega junto lá Quem for cantor Vai pra lá também Que tá bombando Fala lá com o GN Pisadinha E o Frank José Opa Tá passando lá a carreta Pessoal da GN É Da Norte Music Com o GN Pisadinha Passou a carreta Viu pessoal? É isso aí É show Tem que ser desse símbolo aí O cantor Tá? Essa turma aí Então tá aí Virgínia Lully Abraço Maria E toda a turma aí Luciano Adivinha toda a turma aí Que tá sempre com a gente aqui A The Studio Beleza pessoal? E se der 5 mil visualizações Nesse buzz aqui Se não bloquear né Que tão bloqueando tudo Então vamos fazer a carreta na live Aí se não escutar o CD completo Enquanto isso Vamos curtindo isso aqui Abraço aí O pessoal nostálgico Foi uma estrela Estamos juntos Lá do céu Amiga Em Minas Gerais Com a governadora Lá lá Só que me deixou no escuro Como o outro em teu lugar Como fui a crer Abraço pra Fiel Escudeira Maria Fátima Que é de Minas Gerais Em tanto amor assim Foi gostando de você E tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que eu pude entender Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Sei também que a distância Pode me fazer chorar Sua casa, sua rua Onde não vou mais passar Vou deixar pra outro alguém E também vai te esperar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você E tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que eu pude entender Que durante a minha vida Eu morri só por você E durante a minha vida Eu morri só por você Mais um selo de qualidade Do canal nostálgico Eu morri só por você Quando você me ama Desse estrelas em nossa cama Iluminar nosso amor Em volta tudo é lindo Em seus braços E o mais fim de estar dormindo Sentindo seu calor Tudo parece um céu Meu corpo colado ao seu No mais lindo esplenor Você me transporta vivo Pra outro mundo Pra outro mundo E outra vida Onde só existe amor Vem amor Seu sabor me alimenta Em você eu conheci o prazer Não posso viver sem você Vem amor Ó Deus a de minha vida Entre outras mulheres Você é minha preferida Quando você me ama Vejo estrelas em nossa cama Iluminar nosso amor Em volta tudo é lindo Em seus braços Sinto estar dormindo Sentindo seu calor Tudo parece um céu Meu corpo colado ao seu No mais lindo esplendor Você me transporta vivo Pra outro mundo E outra vida Onde só existe amor Vem amor Vem amor Seu sabor me alimenta Em você eu conheci o prazer Não posso viver sem você Amiga, não fique triste Amiga, não fique triste Que entrega um homem sem coração Hoje você lamento e chora Porque alguém Porque alguém Porque alguém arruinou a sua vida A esperança é a última que morre A sua estrada ainda tem uma saída Alguém vai ter que pagar Alguém vai ter que pagar Ter o mal que praticou Te deixando na rua da amargura Depois que te usou E arruinou a sua vida Amiga, você não é feliz Não tem um homem que não tem um homem Não tem um lar que sempre desejou Não tem um lar que sempre desejou É porque acreditou demais No homem que não te deu valor Hoje você lamento e não tem um homem Hoje você lamento e chora Porque alguém arruinou a sua vida A esperança é a última que morre A sua estrada ainda tem uma saída Alguém vai ter que pagar Ter o mal que praticou Te deixando na rua da amargura Depois que te usou E arruinou a sua vida Alguém vai ter que pagar Pelo mal que praticou Te deixando na rua da amargura Depois que te usou E arruinou Alguém vai ter que pagar Pelo mal que praticou É isso aí pessoal É isso aí Estamos ficando aqui Limite de municípios aqui Frei Inocêncio E Matias Lobato Aqui pro lado de Minas Gerais Hoje, viu pessoal Um abraço aí pra toda a turma Canal Nostálgico Tamo junto E também Rony de Souza Melhor do brega Tamo junto Muitas novidades aqui no canal E que nem eu falei Se der 5 mil visualizações Vamos ter aquela carreta Top show aí Com CD completa Em 60 minutos Muito obrigado a todos aí Um abraço Valeu Fui Tchau Tchau